Sempre que recebe, olha para as laterais. Acha o Jefferson aqui pela esquerda. Ele vai para cima do Zé Carlos, jogou no meio, tentou a tabela, a bola sobrou! BOOOOOOOL! O Jefferson do Botafogo! Que bolão do Bebeto para o Jefferson! Aí ele ficou na cara do Rogério! Veja que belíssima a tabela! Que bola bem passada e foi só encher o pé direito, que nem ao corte do Jefferson! Mas ela veio redonda e... Serginho vem trazendo para dentro! Aí jogou para o pé esquerdo, chutou em cima do Jorge Luiz, pegou o rebate, Adriano! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Do São Paulo! Esse chute de pé esquerdo faz explodir a torcida do São Paulo no Maracanã! Dominou no peito, teve espaço e jogou longe do alcance do Wagner! Uma jogada que começou com o apoio do Serginho lá pela esquerda! Ajeitado no calção, mostra frieza, é Wagner contra Dodô! É Dodô podendo botar o São Paulo na frente do Maracanã! Partiu Dodô! Ele bate de pé direito, foi tranquilo para a bola, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do São Paulo! GOOOOOOOL! Dodô chega à artilharia do Rio São Paulo com cinco gols! mandou o Wagner para um lado, jogou para o outro, não tomou nem conhecimento da provocação do goleiro do Botafogo e faz aos quarenta e quatro e meio agora dois para o São Paulo um para o Botafogo aí ele chama a subida do Wilson Goiano, vem o cruzamento para a área passou por todo mundo, o Rogério ficou gol de Zé Carlos do Botafogo, mas o time do São Paulo foi para cima, o Zé Carlos comemora o bandeira veio para o meio e o gol está confirmado é gol do Botafogo o time do São Paulo protestou daquela falta provável no Márcio Santos, Arnaldo César Coelho exato, quando a bola foi sentada para a área o Márcio Santos ia pular na cabeça com o Túlio no choque o Rogério reclama agora da falta do Túlio, veja na repetição foi uma jogada dividida nos dois, os dois passaram da bola, a bola estava no alto, não houve a falta houve um choque normal e nem impedimento nem impedimento, gol foi de bola domina o Zé Carlos, vai para o cruzamento alemão a bola chega no Túlio, que nem dividiu perdeu, aí o Galo faz a ligação está impedindo o ataque do Botafogo do São Paulo, ele está dando impedimento agora não vai ter jeito mais, né Godói? apita o árbitro, fim do jogo 49,50 minutos termina dois para o Botafogo dois para o São Paulo e o Botafogo é campeão do Rio de São Paulo é campeão do Rio de São Paulo Tchau, tchau.